Eu sou Roberto Gimenez, eu sou cabeleireiro, moro em Florianópolis, há 11 anos. Eu estava numa fase da minha vida muito escura, vamos dizer assim, escura no sentido de me sentir sozinho, mal, sabe? Estressado, amarrado, parecia que tudo, talvez, que eu não... Tudo que eu planejava parecia que estava muito longe, muito difícil de acontecer, sabe? Eu tinha todas as minhas crenças limitantes, que não acreditava, que não acreditava, uma coisa dessa vai na fé. Mas eu falei, se eu quero, eu preciso dar um voto de confiança. E aí você me disse que a gente não está bem também, e está tudo bem, entendeu? Não é todos os dias que a gente vai ser o super-homem, entendeu? E é normal isso acontecer, porque por muito tempo eu achei que eu fosse o super-homem, que ninguém podia saber que eu chorava, ninguém podia saber que eu errava, que ninguém sabe, que são coisas assim. E não é assim, gente. A vida não é assim. É normal. É normal. Mas é difícil? Eu já conheci há bastante tempo, né? Mas o aceitar o Beto assim foi hoje mais fácil. Por muito tempo eu não aceitei, eu escondia, mas era uma coisa que eu nem pensava em aceitar, porque era uma coisa tão longe da... Porque eu nunca comentei isso com ninguém. poucas pessoas que eu, quando eu estou mal, não, que eu consigo conversar. Os capítulos hoje eu consigo entender que faz toda a diferença você acreditar em você, né? Você acreditar que você pode em você e correr atrás daquilo. Hoje eu sou um... Hoje é claro que falta muita coisa, mas hoje eu posso me considerar um exemplo do curso, do livro, do que eu estou passando, porque a minha vida transformou. Minha vida é outra hoje. Fofo. Oi, você é um orgulho. Eu vou te dizer que assim, quando eu percebi que não são todos os dias ruins, que eu sei que esse dia ruim é necessário, porque eu preciso voltar tudo para fora. Entendeu? Aí quando eu percebi que se eu colocar tudo isso para fora e ficar mal um dia, dois, no terceiro, eu vou voltar com gás, assim, mas com gás que eu vou estar derrubando muralha. Entendeu? E eu sei que isso acontece. Eu sei que eu sou assim, mas e quando eu não faço isso, finjo que nada é nada, que nada está acontecendo, nada está acontecendo, eu só vou protelando uma coisa que acaba sendo... Eu fico por muitos dias ruins, eu acho que fingindo que eu estou bem, que na real eu não estou, que é muito mais fácil eu ficar um dia, dois ruins e o resto da semana eu vou ficar super bem quando eu percebi isso. Esse foi o meu gatilho. Então, e respeitar o meu corpo naquele momento, respeitar o que eu estou pensando. sabe? Não cair numa coisa profunda e ali ficar viajando e tal, mas tirar o dia e perceber isso é um pensamento, isso é coisa da minha cabeça, isso é uma realidade. Entendeu? se for só um pensamento que não aconteceu, que não... Tipo assim, uma coisa minha, cara, pô, melhore, né? Vai estar na cara e vai reagir. Estava na cara do Alisson. Eu me sentia, talvez, stand-by. Assim, sabe quando você está ali cumprindo o horário, talvez, das coisas? Cumprindo a vida. Vivendo, tipo assim, deixando a vida viver e não curtindo aquilo. Hoje, tudo que eu vou fazer, eu tento, eu não consigo meditar, né? Eu não consegui meditar, então, mas eu consigo, que tem uma outra maneira que eu aprendi, que é a concentração plena. Então, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou fazer, eu tento fazer para aquele momento. Então, tudo acaba sendo muito mais gostoso, sabe? Então, tipo, se eu vou para a academia, eu vou para a academia e eu tento prestar atenção na minha respiração, fazer o aparelho, sabe? Se eu vou fazer um corte de cabelo, então eu vou ali. Não, eu curto aquele momento, entendeu? Para mim, me relaxa muito. Então, porque eu não estou com a minha cabeça pensando no que eu tenho que fazer, que aquele momento é para aquilo, então eu tirei para aquilo. É claro que vai ter, eu tenho um check-list das coisas que eu preciso resolver, que vai ter um momento para eu resolver aquele outro problema lá, né? Eu tenho cinco problemas, assim eu não consigo resolver, eu tenho que viralizar cinco e responder um de cada vez. Olha, a principal transformação que o meu conteúdo trouxe na sua vida? Acreditar em mim. Acreditar em mim? Eu acho que, você quer uma palavra, duas palavras? Cara, eu passei a acreditar muito mais em mim, muito mais no potencial. Eu passei a acreditar que tudo na vida a gente consegue, tudo na vida a gente consegue. Se a gente for uma pessoa boa, se a gente trabalhar para isso, claro que nada vai cair do céu, não adianta ficar em casa ali deitado e, ai, vocês vão dar bem, vão dar certo, vão dar certo, e não correr atrás, tudo na vida tem um trabalho. Tudo a gente consegue, tudo, tudo na vida a gente pode, qualquer coisa, a gente só tem que precisa planejar. Quando eu te conheci, você me mostrou que eu posso tudo, você me mostrou que é normal, que eu sou um cara incrível, que eu sou bom no que eu faço, fazia muito tempo que eu não, que talvez, não era uma dúvida, mas que as pessoas não costumam mais falar para você, então você meio que esquece sobre aquilo. E, tipo assim, e me ensinou que tudo o que eu quero na vida, tudo o que eu quero, qualquer coisa, depende de mim, e eu posso conquistar. eu tenho cinco problemas, só que assim eu não vou conseguir resolver todos, entendeu? Eu preciso virar assim e resolver esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. E aí, quando eu contava como surgiu a ideia, em março, quando começou a pandemia, eu estava em Barcelona, e aí eu falei que em março, em agosto, eu vou voltar para cá, eu vou abrir uma agenda aqui, já tinha visto, né? Eu vou me lançar aqui, e eu vou fazer a minha carreira, só que aí veio a pandemia, e ficou dois anos. fechando tudo, entendeu? Então, tudo isso, e a pandemia veio, veio assim, para mostrar muita coisa, tirar muita coisa da gente, e foi aí onde esse alto, esse baixo, que você passa a desacreditar em você, você vê o came-off ali e tal, por isso que eu achei que ia demorar muito mais, entendeu? E foi quando, e aí foi quando eu conheci, comecei a fazer o curso, você falou, não, você vai agora, cara, eu falei, então a gente vai, você vai, e aí eu me joguei, e acreditei naquilo, e foi. Pensa, você ia se lançar, carreira internacional, gastando dinheiro, ganhando real, caro pra caralho, e eu falei, não, atenção plena, vai dar certo, falei, vai dar certo, eu vou com a oportunidade agora, porque eu cheguei nela, e eu falei assim para ela, olha só, deixa eu explicar, eu estou indo lançar minha carreira internacional, amanhã eu chego lá e começo a trabalhar, eu estou ansioso, óbvio, estou indo, pensa, você vai me se lançar, a tua carreira, então é o meu trabalho, é a minha vida, é tudo que eu gosto, eu preciso chegar descansada, eu disse para ela assim, eu preciso que você faça um upgrade na minha passagem, foi essas palavras que eu dei para ela, eu posso, você, porque assim, o meu voo era direto, e ela queria me mandar para a maioria, eu falei, eu vou para a maioria, mas você vai ter que fazer um upgrade na minha passagem, para a minha primeira classe, para eu chegar lá desconfortável, porque eu já cheguei no outro dia, eu preciso trabalhar, então eu preciso ter um voo confortável, e você diria que... Parar, respirar, não sair se debatendo, fazendo nada, respirar, cara, o que eu tenho que fazer, para eu conseguir o que eu quero, é, eu preciso chegar lá confortável, que vai ser ótimo para a minha carreira, vai que eu vou conseguir tirar as fotos que eu queria, enfim, fazer o marketing que eu quero, e eu preciso falar de descansar, eu preciso também, não é só, é físico, eu preciso chegar lá bem, que eu vou trabalhar, entendeu, então, tá, tudo bem, eu parei, eu refleti e pensei, não, onde eu quero estar, e como eu quero estar, eu posso dizer que assim, eu esperava 80% do que aconteceu, e foi muito melhor, eu estou muito satisfeito com tudo o que aconteceu, a minha viagem foi incrível, foi incrível, 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 e eu falei, eu falei do curso para todo mundo, porque eu falava assim, gente, se eu estou aqui hoje, fazendo isso, falando isso, é porque eu estou fazendo o curso, meus amigos lá, todo mundo, que eu tenho um pouco mais de intimidade, eu faço isso, porque eu sou uma prova viva hoje, para qualquer pessoa que quiser vir falar comigo, eu posso mostrar, eu tenho relatos de como eu estava, como eu era, a minha vida, se você olhar o meu Instagram, era completamente diferente, onde eu estou hoje, e como eu estou, todo mundo falava assim, que hoje eu sou um novo Beto, né, nossa, não, um novo Beto não, você é o Beto que você era antigo, e você está com muito mais gás, daquele Beto, você voltou a ser o Beto, você saiu daquele off que eu estava, e voltei com muito mais gás, do que eu era, sabe, hoje em dia, eu falo, eu venderia para qualquer pessoa, para qualquer pessoa que tenha vontade de aprender, e tenha vontade, porque as pessoas têm que querer, tá, primeira coisa, a pessoa tem que querer, não adianta você querer fazer por ela, não tem como, a pessoa tem que querer, e tem que estar com vontade daquilo, a primeira coisa, eu venderia os meus exemplos, as pessoas chegam e falam assim, nossa, você está diferente, é isso que as pessoas chegam e falam para mim, nossa, como você está diferente, o que você fez, aí eu falo assim, posso ser sincero, você vai acreditar em mim? Eu já falo assim já, porque as pessoas acham que tudo na vida, ai, ai, você está falando isso, porque, você vai acreditar em mim? Você quer fazer? Você quer melhorar? Eu melhorei dessa maneira, faça o curso, você precisa, eu consigo responder isso para você, você precisa do trabalho do Alisson, por quê? Porque você vai melhorar, você vai sair de um estado de estresse, para um estado de tranquilidade, a primeira coisa, que foi onde mexeu comigo, mas assim, eu não falo só, você precisa do trabalho do Alisson, a pessoa primeiro tem que, porque você vai sair de um estado de espírito ruim, e vai para um estado de espírito ruim, você vai passar a acreditar mais em você, você vai ter uma atenção plena nas coisas, em tudo que você faz, e vai, quando você não estiver bom, quando você estiver ruim, vai estar tudo bem, porque você vai entender que é normal, você auto se conhecer, então você vai auto se conhecer, é, por isso que eu preciso do conteúdo do Alisson. Tá ótimo, tá ótimo. Mas, como eu te disse, eu acho que eu estava indo em office, stand by, por algum tempo, isso me fez, é, esquecer um pouquinho de mim, sabe, assim, e quando eu, e quando eu vi, cara, foi muito rápido, assim, foi muito, assim, fecho o curso, então.